Hoje eu vou falar aqui 6 coisas que vão ajudar você a perder sua barriga de uma forma mais simples e muito mais fácil. Enquanto você clica no like e se inscreve no canal, eu vou passando aqui o meu batom, porque minha boca tá toda rachada. Bom, já passei o meu batom de cacau aqui, que isso aqui dá uma vontade de comer chocolate, pelo amor de Deus. Mas o assunto desse vídeo aqui não é chocolate, é perder barriga. Se você quer perder barriga, tem que ficar lá em chocolate, tá? Primeira coisa que você vai precisar fazer é ter o déficit calórico. O que é déficit calórico? Não é uma caloria com deficiência, não. Calma aí que eu vou te explicar. Vamos lá, o que é o déficit calórico? Basicamente, você vai comer menos calorias do que o seu corpo tá gastando. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que ela gasta 2.500 calorias por dia, né, com exercício, com as coisas do dia dela. Ela tem que comer a média ali de 2.000, 2.200 calorias. Ou seja, ela tá comendo isso e ela está gastando isso. O que acontece? O seu corpo, ele vai precisar tirar energia, já que ele tá gastando mais calorias do que você está comendo. E de onde ele vai tirar essa energia que ele precisa? Ele vai tirar da sua gordurinha, da sua barriga aí mesmo. Isso acontecendo todos os dias, claro que vai chegar uma hora que você vai começar a perceber que a sua barriga tá diminuindo. Porque todo dia você tá comendo menos calorias do que o seu corpo tá gastando. E todo dia o seu corpo, ele vai pegar um pouquinho daquela sua gordura que ele tá realmente precisando, já que você não está comendo o suficiente pra ele. Então ele vai tirar da sua pochete. E claro que eu tô falando aqui de uma maneira bem simplificada, que é o déficit calórico, tá? E se você quer saber como que você faz pra calcular esse déficit calórico, eu recomendo fortemente que você não tente fazer isso sozinho. Por quê? Porque com certeza você vai fazer errado. Uma nutricionista, ela estuda vários anos pra saber fazer uma dieta balanceada pra você. Porque imagina, ela vai pegar o seu peso, ela vai pegar a sua idade, a sua altura, o seu sexo também, a atividade física, o exercício físico que você vai fazer. E vai saber quanto de caloria você gasta por dia. Em cima disso, ela vai fazer a sua dieta calculada pra você. Aí você já pode prestar atenção que pegar a dieta dos outros não funciona. E ninguém melhor do que fazer isso que uma nutricionista. Se você quer realmente perder barriga de uma forma simples e fácil, você vai ter que investir numa nutricionista. Ou você vai ter que ir pelo achismo. O que é o achismo? Você simplesmente tentar comer menos comida. Se você for uma pessoa que exagera muito em doce, bebe suco durante o almoço, toma refrigerante, simplesmente você cortando essas coisas, claro que você vai reduzir muito as suas calorias que você consome. E isso já ajuda bastante. Porém, se você quiser fazer realmente esse cálculo de uma maneira certa, ter o déficit calórico perfeito pra você emagrecer, você vai precisar procurar uma nutricionista. Claro que tem vários sites na internet que fazem esse cálculo pra você, né? Que dão uma estimativa de quanto que o seu corpo gasta. E claro que se você for uma pessoa que vai atrás de informação, você vai saber quanto que você precisa até comer pra você conseguir fazer isso. Porém, não é nada fácil. Eu te garanto que você vai ficar uns bons dias lendo bastante e pesquisando muito pra você fazer isso da maneira correta. Então, para de ser mão de vaca e procura uma nutricionista pra ela fazer esse balanço pra você e você ter esse déficit calórico. E a próxima dica que eu vou falar pra você aqui é reduzir o seu consumo de açúcar. Parece óbvio que eu tô falando aqui, né? Pô, não dá pra comer açúcar? É, não dá. Se você quiser perder realmente a sua barriguinha de uma forma mais rápida, quiser emagrecer de uma forma mais eficiente, você vai ter que reduzir bastante. Não tô falando que você tem que zerar, mas reduz. E eu vou te explicar por quê. Vamos falar daquela açúcar puro que você joga no seu cafezinho. Aquela açúcar, e claro, também chocolates, bolacha também, que tem muito açúcar, ela estimula a sua insulina. A sua insulina é um dos hormônios mais anabólicos que você pode ter no seu corpo. E quando você estimula a sua insulina, você bloqueia a sua queima de gordura. Basicamente, quando você toma aquele cafezinho bem doce no meio da tarde, você está bloqueando o seu corpo de continuar queimando gordura. E isso atrapalha muito. Imagina você que pelo menos umas 4, 5 vezes por dia coloca uma coisa bem doce na sua boca. Imagina o quanto que você está bloqueando o seu emagrecimento. De manhã, por exemplo, você toma um suco de caixinha, né? Já vem muito açúcar. Você bloqueia a sua queima de gordura ali. No meio da tarde, você toma um cafezinho cheio de açúcar. Bloqueia a sua queima de gordura de novo. À noite, você não está com tanta fome, então você come um pãozinho, né? Aquele pãozinho que tem também uma quantidade de açúcar. Toda vez que você faz isso, você atrapalha o seu metabolismo. Você bloqueia a sua queima de gordura porque você estimula a insulina. Isso vai fazer atrasar muito a sua perca de gordura. Quer perder a sua barriga de uma forma mais rápida? Reduza o consumo de açúcar. Tenta consumir o seu cafezinho sem açúcar. Tenho certeza que no começo você vai torcer o nariz, mas eu te garanto, depois vai ficar muito mais gostoso e muito mais saboroso. Principalmente, você vai até gostar mais de outras coisas. Exemplo, eu reduzi muito o meu consumo de açúcar. Quase que eu não como açúcar. Então, quando eu como um chocolate 85%, por exemplo, eu acho aquele chocolate uma delícia. Quando eu como uma fruta, por exemplo, eu acho a fruta uma delícia. Agora, se é uma pessoa que consome muito açúcar, quando ela come uma fruta, a fruta não tem tanta graça. Quando ela come o chocolate meu, que é 85%, ela acha que ele ali é amargo, é horrível. Por quê? O paladar dela está voltado para açúcar. Então, açúcar é um vício. Tenta tirar ela da sua vida. No começo, no primeiro mês, eu tenho certeza que vai ser um terror para você consumir as coisas sem açúcar, mas tenta fazer isso que realmente atrapalha você perder a sua barriga. E a terceira dica para você que quer perder a sua barriga mais rápida é fazer o seu corpo gastar gordura por mais tempo. Como você faz essa mágica? É com o treinamento HIIT, o treinamento de alta intensidade. Para você que não conhece o treinamento HIIT, que eu acho bem difícil, porque tem muitos estudos provando o quanto é eficiente para quem quer emagrecer, o quanto ele é benéfico até para a saúde. Eu acho muito difícil, então, você não conhecer. São aqueles treinos bem curtinhos de alta intensidade. De 4 minutinhos, de 5, de 10, de 15, de 20. Tem vários protocolos para você saber. Eu mesmo trabalho com as minhas alunas utilizando o protocolo do treinamento HIIT para fazer em casa, com o peso do corpo. E isso ajuda demais. Você não tem noção o quanto isso favorece o seu emagrecimento. Para você entender como o HIIT pode te ajudar, ele é um treino tão intenso que depois de você acabar o seu treinamento, você ainda continua gastando calorias por muito mais tempo. Tem vários estudos provando que até por 24, 48 horas, o seu corpo ainda continua gastando gordura. Ou seja, mesmo você dormindo, se você estiver caprichando na sua dieta, você vai estar gastando gordura. Imagina só você fazer um treino de 15, 20 minutinhos ali, acabar o seu treino, tomar um banho, deitar no sofá e ainda continuar queimando gordura por muito mais tempo, até dormindo. Pois é, isso que acontece com você é chamado de EPOC. É o consumo de oxigênio excessivo depois do seu treino. Isso faz você continuar queimando gordura e é uma mágica para quem quer emagrecer. Afinal, imagina só você ficar 24 horas do seu dia perdendo gordura, mesmo quando você estiver trabalhando assim no computador da sua casa, sentado, você continuar queimando gordura. E olha só, se você quiser saber mais sobre o treinamento HIIT, se você quiser saber como fazer o passo a passo em vídeo aula para você, eu tenho programas que ajudam você a fazer isso. Eu vou deixar um link aqui embaixo, se você quiser saber mais, basta você clicar e você vai ter mais informações de como fazer isso na sua casa, com o peso do seu corpo. E a quarta dica que eu vou te dar é o treinamento de força. Por que é o treinamento de força? Porque se você só ficar fazendo caminhada, só ficar fazendo corrida, você até vai baixar o peso na balança. Isso é fato, você vai diminuir. Porém, você não vai emagrecer com qualidade. O que é emagrecer com qualidade? É quando você, ao mesmo tempo que você perde sua gordura, você ganha também um pouquinho de massa magra. Assim, deixando seu corpo mais definido, mais durinho, mais trabalhado. Eu sei que quem quer emagrecer, quem quer perder barriga, não quer só ver o peso na balança baixando. Você quer ficar com o corpo bonito, você quer perder gordura corporal e você quer ter os seus músculos ali, todo durinho, todo trabalhado. Então, só com caminhada, só com corrida, você não vai chegar no corpo que você quer. E como que você faz o treinamento de força? Pode ser na sua academia ou pode ser na sua casa também, tá? Se você não tiver nenhum tipo de pezinho, não tem importância. Você pode fazer o treinamento de força com o peso do seu corpo. Basta você saber o que você está fazendo. E além do que, tem vários estudos provando que quem faz o treinamento de força tem menos gordura corporal e tem uma quantidade de massa magra muito melhor do que quem só fica fazendo caminhada ou corrida. E isso, claro, que reflete na sua aparência e na sua saúde também. Porque além de você ter um corpo mais durinho, mais trabalhado, mais bonito, você que tem massa magra, você que faz força, você que tem menos gordura, você tem muito mais saúde do que uma pessoa que quase não tem massa magra. É super importante para a sua saúde também a massa magra. Dependente se você for mulher ou se você for homem, você precisa ter massa magra. E a quinta dica que eu vou te dar é não reduza a sua dieta drasticamente. Por que eu estou falando isso? Porque quem quer perder barriga, quem quer perder gordura de uma forma mais rápida, o que a pessoa faz? Ela pensa que de um dia para o outro, ela vai comer só salada e ovo e aquilo vai dar certo. Deixa eu te explicar qual é o problema disso. Você é uma pessoa que é acostumada a comer arroz, feijão, comer um pãozinho, alguma coisa assim, e até beliscava um chocolate. De repente, de uma hora para outra, você virou a pessoa mais fit dentro do mundo e só come salada, ovo e carne. Isso no começo realmente vai fazer você baixar o peso na balança e você vai desinchar. Por que? Porque você tirou o seu consumo de carboidrato. O carboidrato, ele puxa moléculas de água. Então no começo, quando você come só salada, ovo, muita proteína, você baixa o peso na balança, você perde um pouco de gordura. Realmente você perde. Porém, você está um pouco iludida com aquilo. Por que? Você vê o peso baixando na balança e você acha que aquilo ali é só gordura. Porém, a maior quantidade daquilo é líquido retido no seu corpo. Afinal, você tirou o consumo de carboidrato. Tem que falar também que você reduz de uma hora para outra a sua quantidade de calorias que você consumia antes. Então o seu corpo é esperto. Se você faz isso, no começo você vai perder muito peso. Na segunda, na terceira semana, o seu peso vai baixar bastante. Porém, o seu corpo entra meio que em um estado de defesa. Ele vê, por exemplo, que você consumia 2.500 calorias e de repente você começa a consumir 800 ou 1.000 calorias. Isso faz ele entrar em um estado de alerta e faz o seu emagrecimento estagnar. E é isso que acontece quando uma pessoa tenta fazer uma dieta muito rígida. No começo, nas duas, três primeiras semanas, ela perde bastante peso porque daquele peso ali muito é água. E de repente ela se vê num cenário onde ela não consegue seguir uma dieta porque é basicamente salada, ovo e carne. E além do que, o corpo entra num estado de defesa e acaba economizando energia. Ou seja, no começo você perde muito peso e de repente você estagna e não consegue mais perder peso. Fica muito difícil para você emagrecer algumas gramas. E o resultado disso é você acabar abandonando sua dieta. Então comece tirando suas calorias devagarzinho. E claro, se for possível, procura uma nutricionista que é muito melhor do que você fazer essas besteiras na sua casa. E a última dica que eu vou te dar para perder barriga mais rápida é o sono. Muita gente não leva isso a sério, é super importante. Tem vários estudos mostrando que uma pessoa que dorme super mal ela atrapalha todo o funcionamento do metabolismo dela, todo o funcionamento do corpo. Por que isso acontece? Porque quando você vai dormir, quando você deita para descansar, entra naquele sono mais profundo, é ali naquele horário que acontecem as manutenções dos seus hormônios. E quando você está em sono mais profundo, você estimula a produção de GH, uma série de outros hormônios que ajudam no seu emagrecimento, que ajudam no bom funcionamento do seu corpo. Então quando você tem uma noite mal dormida, quando você fica até tarde, uma, duas horas mexendo no seu celular, assistindo filme, e no outro dia acorda cedo, pode ter certeza que você prejudicou o bom funcionamento do seu corpo. E se você for uma pessoa que tem muita insônia, procura treinar para você ver, procura se alimentar de uma maneira melhor para você ver como que, chegando próximo ali das 10, 11 horas da noite, você já começa a ter um sono de uma forma mais natural. Por que? Porque você está treinando, você está cansando o seu corpo, você está se alimentando bem, então todo o bom funcionamento do seu corpo começa a acontecer. E natural que o sono também venha de uma maneira bem tranquila. Então preste atenção no seu sono, porque o sono influencia muito no emagrecimento, você não tem ideia como. Tenta dormir pelo menos 6 horas por noite, que está bem tranquilo já, tá? Tem gente que precisa dormir um pouco mais, 7, 8, 9 horas de sono, procura ver o quanto você acorda disposto no outro dia, tá? Se você está dormindo 6 horas, no outro dia você está acordando quebrada, é um bom sinal que você não está dormindo bem, você está dormindo pouco. Tenta dormir 7 horas, tenta dormir 8 horas, até você acordar no outro dia e se sentir bem. Com certeza isso vai ajudar no bom funcionamento do seu corpo, e claro, vai ajudar muito na manutenção hormonal do seu corpo, fazendo você emagrecer de uma forma muito mais simples. Bom gente, é isso, se você gostou desse vídeo, envia para uma amiga sua que está querendo perder barriga, quer emagrecer, não é nenhuma coisa de outro mundo, você só precisa saber o que está fazendo, e claro, para te ajudar com isso, eu te recomendo fortemente que você procure uma nutricionista. Se você quiser uma ajuda de um personal para ajudar no seu treinamento, eu vou deixar aqui embaixo, mais uma vez, tem um link embaixo do vídeo, para você se tornar meu aluno, e para você conhecer a minha metodologia. Assim eu te auxilo em todo esse processo de emagrecimento, eu tenho certeza que você vai chegar no seu objetivo, de uma forma muito mais simples e rápida. Bom, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, faça uma pergunta para mim aqui nos comentários, porque talvez a sua pergunta vire o conteúdo do próximo vídeo, beleza? É isso, fique com Deus e até a próxima!